E aí, só de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Gantz. Gantz foi inicialmente publicado como mangá e teve uma adaptação para anime com 26 episódios. Infelizmente o anime cobriu pouca coisa do material original e o final só existe em mangá. Enfim, vamos ao vídeo logo após a intro do canal. O protagonista Kuro No Kei embarca na estação de metrô, ao seu lado para um antigo amigo de infância, Kato Masaro. Kuro No o reconhece lembrando que eles brincavam juntos quando criança, mas não quis falar nada achando que ele não se lembraria. Um mendigo bêbado cai nos trilhos do trem e não consegue se levantar. Passageiros apenas observam sem fazer nada a respeito. Nesse momento o autor decide usar um tipo de narrativa que nos permite ouvir os pensamentos dos personagens. Kuro No pensa que ele está ferrado e duvida que alguém vai ajudar. Outra pessoa pensa que alguém deveria se apressar e chamar o responsável. Outra pessoa pensa que alguém deveria ajudá-lo. Outro pensa que deveria ajudar, mas certamente outra pessoa vai. Enquanto outro se questiona, será que ninguém vai salvá-lo? Vendo que ninguém estava fazendo algo para salvá-lo, Kato decide pular nos trilhos para tentar ajudar, mas sozinho ele não consegue levantar o mendigo e pede ajuda a alguém. As pessoas se perguntam onde está o funcionário do metrô. Será que alguém chamou o funcionário? Outro diz que viu alguém correr e que o funcionário deve chegar logo. Kato reclama do descaso das pessoas perante a situação. Novamente podemos ouvir o pensamento das pessoas dizendo É som sem teto. Ninguém seria estúpido o bastante para ajudar. Do trilho, olhando para a plataforma, Kato vê Kuro No e o reconhece. Ele o chama pelo nome. Kuro No responde, meio desconfortável. Os olhares dos passageiros se voltam para ele, o julgando, o pressionando a ir ajudá-lo, afinal é o seu amigo que está lá embaixo. Ele também decide pular no trilho e corre na direção deles, enquanto se pergunta por que está fazendo isso. O sinal vermelho fica verde, sinalizando que o trem está chegando. Kato pede que Kuro No se abaixe para que coloque o mendigo em suas costas. Um dos passageiros, aliviado, pensa Que bom, agora eu não tenho o que descer. Enquanto o outro pensa Esses jovens vão morrer. Devido o sinal estar verde E eles ainda estão lá embaixo nos trilhos As pessoas pensam Que isso é mal E se questionam onde estão os funcionários do metrô. Uma mensagem de voz Vinda do alto-falante da estação Diz O trem está chegando na plataforma 2 Por favor, fiquem atrás das linhas brancas. Corona está tendo dificuldade para suportar o peso em suas costas. Um dos passageiros da plataforma estende a mão para ajudá-los E preocupado, pede que se aprecem. Finalmente eles conseguem tirar o mendigo de lá Mas eles ainda estão nos trilhos Já é possível ver o trem se aproximando Em vez de subir logo na plataforma O que seria mais eficaz e rápido Kato sugere correr Porque o trem diminui a velocidade E para na estação Para os passageiros embarcar e desembarcar Assim, eles só precisam ficar além do ponto de parada daquela estação O problema é que o trem que está passando é um expresso Isso é dito na segunda mensagem do alto-falante da estação Depois que eles já decidiram que iriam correr Em vez de subir na plataforma Quando o trem é expresso Ele não para em todas as estações Apenas em algumas E para a infelicidade deles Essa não é uma das estações que o trem vai parar Da plataforma, algumas pessoas tiram fotos Como se fosse um espetáculo Rapidamente o trem os alcança E eles são despedaçados Suas cabeças voam Separadas de seus corpos O que vemos até aqui é uma representação da sociedade de qualquer lugar do mundo É possível identificar quatro perfis nessa situação O egoísta O debochado O covarde E o valente O egoísta é aquele que só ajuda se tiver alguma vantagem nisso Vemos que em uma situação de perigo Onde alguém precisa de ajuda A primeira coisa que se leva em consideração É o quanto vale a vida daquela pessoa Aquele que caiu foi um mendigo bêbado Uma pessoa que não tem mais utilidade E que não passa de um incômodo para a sociedade Se fosse uma pessoa rica e famosa Com certeza as pessoas pensariam em ajudar Interessados em receber uma recompensa em dinheiro Ser considerado um herói Ser elogiado Admirado E invejado por muitos Há interesses pessoais por trás das boas ações de muitas pessoas Mesmo fazendo uma coisa boa Se a real intenção do coração for egoísta A pessoa não passa de um hipócrita O debochado é aquele que se diverte rindo da desgraça dos outros Ele nunca faz questão de ajudar E pensa em registrar tudo em seu celular O covarde é aquele que até quer ajudar Mas tem medo ou vergonha Fica sempre pensando que alguém vai ajudar Mas esse alguém nunca é ele Assim, ele não tem que se dar o trabalho de fazer nada Já que outra pessoa certamente fará O outro perfil é o do valente É aquele que se arrisca pelos outros Independente de receber ou não algo em troca Independente de se prejudicar ou não em troca Em Gantz O autor vai explorar muito as personalidades dos personagens Colocando-as em conflito com as de outros personagens Esses relacionamentos interpessoais dão destaque à obra Deixando os personagens muito mais humanos E as situações muito mais reais Corono e Kato, depois de mortos, aparecem numa sala Onde outras seis pessoas já estão Na plataforma do metrô, seus corpos, uma vez destroçados pelo trem Em lugar nenhum podia ser encontrado Corono e Kato não entendem o que aconteceu Mas entendem que de alguma forma estão salvos O idoso explica que todos nesta sala estão mortos Corono não entende como isso é possível Pois o seu coração está batendo e ele está respirando Kato vê a torre de Tóquio do outro lado da janela Ele e Corono tentam abrir a janela Mas não conseguem tocá-la Outra pessoa fala para eles Que não é possível sair desta sala Eles não podem tocar as janelas, portas ou parede E seus celulares também não funcionam Um deles sugere que se apresentem Falando seu nome, ocupação e causa da morte Começando por ele próprio Temos o professor Corono e Kato, estudantes Um político Um que não quis se apresentar Outro estudante E dois membros de uma organização criminosa Corono e Kato estão sentados no chão Conversando sobre quando eram crianças Quando de repente Da esfera negra, no centro da sala Sai uma espécie de raio laser Que traz uma pessoa nova para a sala Sendo trazida pedaço por pedaço É uma garota Há uma marca de corte em seu pulso Um dos jakuza Pega ela pelo braço E a leva para outro cômodo Ela começa a gritar Alguns querem ajudar, mas tem medo de enfrentar o yakuza Mais uma vez Kato se arrisca pelos outros Enfrentando o yakuza sozinho Enquanto os outros apenas observam Uma música começa a tocar Está vindo da esfera negra Isso chama a atenção de todos Que vão para a sala principal ver o que está acontecendo Ao fim da música Aparece no centro da esfera Algumas informações Gantz é o nome da esfera negra Responsável por trazer as pessoas para esta sala Vemos nesse episódio Que Gantz não segue um padrão O perfil das pessoas escolhidas Não tem nada a ver umas com as outras São pessoas bem aleatórias De faixa etária, gênero e ocupação diferente Bem, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou, por favor deixe seu like Se quiserem ver mais do meu conteúdo Se inscreva no canal Ative o sininho para receber uma notificação Toda vez que um vídeo novo for postado E fique à vontade para comentar Na seção de comentários abaixo Até a próxima Falou!